Olá pessoal, tudo bom? Vamos gravar mais um vídeo aqui pra vocês. Vamos solucionar mais algumas dúvidas que a gente recebeu no e-mail aí. O que eu quero comentar com vocês hoje, na verdade, é a respeito de acompanhamento gestacional. Muitas pessoas têm mandado pra gente e-mail a respeito do acompanhamento gestacional. Como é que a gente faz pra gente identificar que a cadela pegou cria ou não, que a cadela está preenha ou não. Então, principalmente quando a pessoa faz, quer fazer o cruzamento, tenta cruzar o animal em casa, e tem algumas dúvidas a respeito, depois do acasalamento, como faz pra poder acompanhar isso aí. Então, especificamente pra essas pessoas que fizeram o cruzamento da sua cadela, a gente consegue acompanhar a gestação, geralmente, após um período de 30 a 45 dias, a gente já pode fazer os primeiros exames gestacionais, porque principalmente a gente faz um raio-x e um ultrassom. Eu geralmente aconselho por volta dos 25 a 30 dias, a gente já consegue ter alguma ideia se a cadela pode estar preenha ou não. É difícil do ultrassonografista afirmar isso pra você, porque é muito jovem, é muito recente, então é muito pequeno realmente o feto, pra ele conseguir identificar no ultrassom. Então, geralmente eles recomendam fazer a cada 30, em torno de 30 a 45 dias de gestação após a cruza, pra você conseguir identificar se a fêmea está preenha ou não. Então, geralmente esse primeiro exames eu acabo recomendando o ultrassom. Principalmente se for animais de pequeno porte, é mais simples a gente conseguir identificar pelo ultrassom. A gente consegue até ter uma noção meio de quantidade, quantos fetos tem e tal. Agora, se for um animal de grande porte, quando tem muitos filhotes, aí o ideal mesmo, a gente pode fazer com 30 dias o ultrassom, a gente identifica que a fêmea está preenha realmente, aí por volta dos 45, 50 dias, realiza um raio-x. Poderia realizar um novo ultrassom, que o ultrassom é bacana, porque a gente consegue ver também a morfologia dos fetos, a gente consegue ter uma ideia de posicionamento, a gente consegue ver realmente se tem batimento cardíaco ou não, a gente consegue ver a viabilidade desses fetos. E daí, nos 45 dias, a gente já consegue fazer o raio-x, que o raio-x tem mais precisão para a gente dizer quantos fetos realmente existem lá. No caso de animais de grande porte, por exemplo, que a gente tem muitos, no raio-x a gente consegue ver especificamente, a partir dos 45 dias, a gente já consegue ter uma ideia exatamente de quantos tem. E aí a gente consegue tentar ter uma ideia de uma previsão de data de parto, para a gente já poder preparar essa fêmea, ou a gente mesmo se preparar para quando essa fêmea entrar em trabalho de parto realmente. Essa avaliação é primordial, é muito importante realmente de ser feita, porque a partir disso a gente vai ter a ideia realmente da quantidade de filhotes que a gente vai ter. Para quê? Para quando a fêmea entra em trabalho de parto, ela começa a parir os filhotes, a gente já saiba realmente se tem mais um ou não tem. Então vamos supor que a sua fêmea entra em trabalho de parto e ela tenha cinco filhotes. E você veja lá que ela pariu, por exemplo, quatro. Então você sabe, já tem ideia que realmente tem mais um. Então a gente já não fica despreparado. Por exemplo, vai que essa fêmea não consiga parir esse último, ela não tem mais contrações uterinas para parir esse último feto. Então esse feto acabaria ficando lá, ele acaba morrendo, e acaba trazendo outras complicações para essa fêmea futuramente. Então por isso o acompanhamento gestacional, porque a gente já desde o início, por volta dos 30 dias, a gente já consegue ver se a viabilidade está ok, a gente já consegue ter uma previsão de data de parto, para quando essa fêmea vai entrar em trabalho de parto realmente. Com 45 dias repete um novo ultrassom e um raio-x, a gente já vê exatamente quantos fetos tem, a gente consegue ter uma ideia até mesmo de posicionamento, se eles estão no posicionamento correto ou não. Então a gente já vê se esses fetos estão em posicionamento errôneo, a gente já pode prever que talvez seja necessária uma cesariana. Então quando você faz esse trabalho juntamente com o seu veterinário, facilita porque você já consegue deixar o seu veterinário ciente da possibilidade desse animal vir a necessidade de uma cirurgia, de uma cesariana. Geralmente eu acabo recomendando a cesariana quando o animal realmente não consegue parir, ou quando a gente já nota que existe uma anormalidade nos filhotes, o feto é muito grande, ou ele está em posicionamento errado realmente, então a gente já agenda a data da cesariana e faz com muita tranquilidade. Sem o trauma, sem aquele susto de o cachorro começar a parir em casa e a gente não sabe o que fazer. Então quando a gente sabe já, há uma data prevista, por exemplo um domingo, você sabe que essa cadela está para parir no fim de semana, você já deixa avisado o seu veterinário, já deixa uma equipe disponível, já de prontidão, aguardando o seu cão. Caso ele não entre em trabalho de parto, ou aconteça algum inconveniente, ele já está à disposição para que você traga o animal e já faça a cesariana. Você não tem que ficar correndo atrás de um veterinário, localizando cirurgião, anestesista. Quando você já faz esse trabalho de acompanhamento com o seu veterinário, já fica fácil, já fica simples para você prever isso aí. Então essa é a principal dica, eu digo isso porque além das respostas, das perguntas que o pessoal tem feito nos e-mails, também é uma casuística grande que a gente tem aqui na clínica, por ser uma clínica 24 horas, a gente acaba atendendo vários animais de outros veterinários, ou mesmo proprietários que cruzam um animal em casa, sem acompanhamento algum. Alguns nem sabiam que a cadela tinha pegado cria, outros cruzaram, mas não tinham ideia de quantos tinham, do que poderia acontecer, e acaba sendo pego de surpresa e acaba chegando de última hora aqui, no horário de emergência. Às vezes é uma cirurgia de maior risco, a gente não tem um check-up dessa fêmea, não deu tempo de fazer nenhum exame de controle, avaliação, e já submete essa cadela imediatamente à cirurgia, uma anestesia geral, para poder fazer a cesariana. Então, para você não ser pego de surpresa, a principal recomendação que eu daria para vocês é essa, para quem planejou e para quem não planejou. Então, suspeita disso, leve a sua cadela ao veterinário, faça um ultrassom e diagnostique, realmente está ou não está, juntamente com a outra dica que eu dei para vocês, de acompanhar o período de CIL. Então, sempre vá lá e marque na folhinha, marque no seu calendário, quando foi que a sua cadela entrou em CIL. Hoje em dia, com os smartphones, com os celulares, é muito fácil, a gente vai lá e marca na agenda, deixa gravado. Eu já sei exatamente quando foi que a minha fêmea entrou em CIL, e já estou esperando quando ela pode entrar em CIL, para não deixar ela passear, não deixar ela andar na rua, não deixar ela com outros animais, já poder separar ela realmente, caso a sua cadela não seja castrada. E se ela tem a tercocria, siga essas recomendações. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, contate a gente, manda um e-mail para a gente aí, tem um e-mail no link do vídeo embaixo, e também pode deixar os comentários, que a gente vai fazer o possível, para a gente responder o mais rápido possível. Eu peço uma desculpa para quem tem mandado o e-mail para a gente, eu tenho demorado para responder, porque o volume de e-mails tem sido muito grande. Então, até eu conseguir responder todos, e gravar os videozinhos para vocês, acaba demorando um pouco de tempo. Então, por favor, obrigado por você ter curtido, se inscreve no nosso canal, se você gostou do vídeo, dá um joinha, e ajuda a gente a produzir mais conteúdo para vocês. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.